O que eu quiser falar Dê que me quebrasse com loucura Até que isso ocorrer Dê que que eu sente a sua sombra Por onde por se for Tá refletindo o chão que pinta Ai, mãe, que Deus te amou Desde que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço E aplicar no frio, no calor Do seu abraço Dê que que eu me largo e brassei Lhe deixo nunca Dê que que eu canto e minha senha Na tua volta Mas se nada tem que ser Não te dá nada Fique calada Dê que que eu penso Que tu faz Fique calada Não diga nada Dê que que eu te leve E tem que tomar Que só eu conheço Dê que que eu esqueça De voltar Dê que que eu esqueça Dê que eu esqueça Até o teu sonho Sua realidade Sua fé, sua crença Sua lei Sua verdade Sua fé, sua crença Dê que que eu me largo Como o sonho Como se fosse então A paixão que entra E devora O meu coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Dê que que eu venho Que a minha filha Me salvei Mas se nada tem que ser Não te dá nada Fique calada Dê que que eu penso Fique calada Fique calada Fique calada Fique calada Dê que que eu penso Fique calada Obrigada.